Para cantar a música de Jamile, Conquistando o Impossível, Verônica! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossos sonhos, a gente é quem constrai É vencendo os limites, escalando as fatalezas Conquistando o Impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrai É vencendo os limites, escalando as fatalezas Conquistando o Impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor As maneiras, as maneiras As maneiras, você pode ultrapassar E vencedor E vencedor E vencedor Vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor Muito obrigada Amém